Aqui ó Vamos? E a perder o amor E descumpriu a uma fase Que ela é a flor mais linda Por diante a obrigação Merece conhecer o amor E todo o seu calor O quê? Ai, que saudade Que o meu amor Que o melhor é por do ovo Pra morrer de paz Pra morrer de paz Só tarde que o meu amor Lembrança de um monte de amor Do dia, do dia, do dia E eu tô lindo E eu tô lindo E eu tô lindo Vamos comigo assim agora, vai! Essa é uma velha história De uma flor, um beijapô Que conheceram o amor Uma noite fria de outono Das folhas caídas do sul A estação que eu tô lindo Se a flor conhece o beijapô E ele me apresenta o amor E descobriu a uma fase Que a uma hora que eu tô linda E eu tô lindo 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 O dia amanheceu E eu tô lindo E eu tô lindo E eu tô lindo E eu tô lindo Sorrindo E eu tô lindo 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 E eu tô lindo